Senti a tua mão Ouvir a tua voz por mim chamar Teu sangue poderoso me deu força e me fez crer Teu sacrifício lá na cruz já me fez entender Que o amor não se constrói mas nasce pela fé Os que acreditam num Deus vivo de amor Me fez novo ter uma chance de cantar e de viver Ver alegria em um novo amanhecer Seja bem-vindo, rei de Jesus A tua glória já se fez Seja bem-vindo, Salvador Tua glória me mostrou o amor Senti teu coração em mim pulsar Chorei por não ter forças pra aguentar O paz que tomou conta da minha vida Do ser Hoje agradeço e te entrego o meu viver Seja bem-vindo, rei de Jesus A tua glória já se fez Seja bem-vindo, Salvador Tua glória me mostrou o amor Seja bem-vindo, Salvador Seja bem-vindo, Salvador Seja bem-vindo, Salvador Seja bem-vindo, Salvador Tua glória me mostrou o amor Amém.